Catedral Bolho só Andando de chinelo na praça Futebol Churrasco e serva só com giraça Bad não, bad Assombra minha casa, isso passa bem distante No game eu sou real, não sou baça, pô Não se intimide Cara de bolado, não duvide Tudo que é ruim não se divide Raiva que esses boy não se decide Não me permito ser brabo igual Rashid Versão Karate Kid Sou mocinho e o vilão da minha história Se é pra fazer besteira, vou deixar eu faço agora Ao meio de um reforço e uma peita mais da hora Mas se é ódio que eles querem, bota essa porra pra fora Quero um pouco de paz quando tô com você A falta dessa paz que me faz desistir Ainda tô esperando você me impedir Mas já está de faça o que você quiser Sou seu cavaleiro Leal como Duncan, ardiloso como Daemon A espada de limpenho e cruel como perdiqueiro Amável como Leanor, frio como Weymond Louco como eles, então sinto desespero Uma canção de gelo e fogo assombro meu reino Amor de fogo e sangue queima o coração inteiro Se você me impedir meu bem, te trago os sete reinos Mas já está de faça o que você quiser O que você quiser Mas já está de faça o que você quiser O que você quiser Um bastardo, mais um filho pardo Destinado a verde e preto Tô num mundo exilado Mas sou predestinado Honro o meu estado Aclamado, rei do norte Não importa o quão passado Mas lembro tudo o que eu passei E o que eu abdiquei Se sempre duvidam, mas avisei Que na ponta de cada lápis Ninguém me segura, não Rima e coração Rap forte na composição Levo em consideração meu juramento Não existe que as emoções afetem o teu julgamento O príncipe prometido Azor, a raiz, esse é meu momento Meu esforço e meu talento Majestade, faça o que você quiser O que você quiser Majestade, faça o que você quiser O que você quiser